Olá, querido amigo e cliente da Best Seller Marketplace. Hoje eu estou aqui na expedição, no nosso stop, para mostrar para você um item sensacional, que é a nossa mesa de poker profissional. Essa mesa aqui é para nove lugares com porta copos, um lugar para o dealer com porta fichas e dois copres, os copres na chave, com chave dupla, então é total segurança para o seu jogo. Ela é feita em madeira, corino preto e com tecido especial para carteado. Acompanhe os detalhes agora desse produto no nosso vídeo. E eu tenho uma surpresa para você, cliente amigo aqui da Best Seller, para você que estiver fazendo a compra dessa mesa online, você vai estar recebendo junto de brinde esse lindo case em madeira, com detalhes em dourado, que acompanha dois baralhos e cinco dados. Então, fazendo a sua compra hoje por esse link, você recebe de brinde esse lindo case de madeira para sua jogatina. Fico na guarda da sua compra.